Precã Temple, o Templo de Precã Logo na entrada do templo, olha o que eu encontro, é um monstrinho com... O que é isso, monstro? O que é isso aqui? Com a geromba de fora? Não, que mente poluída, gente, é o cinto dele, é só o cinto dele, ó É o cinto, é o cinto Mas tá estranho, tá estranho, tá estranho É, mundo muito louco, tá só começando Os símbolos mais importantes E aqui temos o Buda da compaixão, com seus quatro rostos também E aqui, uma linda imagem do Karuda Karuda era um deus pássaro, um deus que protegia Vishnu Karuda é essa figura mitológica muito presente nos mitos do hinduísmo Originalmente ele é uma águia, um pássaro solar brilhante como fogo Ele é o transporte do deus Vishnu Karuda é o inimigo das serpentes Que também vemos muito por aqui Eu adorei esse cara, achei ele muito simpático Podemos ver sempre Karuda espantando as cobras Simbolizando a luta sem fim entre o bem e o mal Vida e morte E os poderes celestiais contra as preocupações terrenas Só o portão desse templo, gente, de Caprão Já é cheio de simbologias e significados em todos os cantos aqui Mesmo antes de entrar Aqui a gente tem a imagem de um deus subindo aos céus, parece assim Que os teóricos dos astronautas já vão dizer que ele era um astronauta Olha aí Embora entrar e saber mais sobre esse templo O nome aqui é Priakam Que significa espada sagrada Então é isso que eu vou fazer Procurar essa tal de espada sagrada Mas por onde começar a minha busca? Eu tô só imaginando uma coisa meio Excalibur Imagina se a espada sai aqui na minha mão Ia ser incrível Por sorte, gente, nessa sala Os budas resistiram na parede Porque o Suryavarmo e tal Destruiu, tentou destruir tudo Tirou todos os budas Mas aqui a gente ainda encontra Alguns budas originais Hoje eu voltei pela terceira vez Nos templos sozinho É completamente diferente A sua percepção Você consegue ver mais detalhes Você vê mais focado no seu tempo É muito legal É importantíssimo você vir com o guia Para entender um pouco da história E se localizar Mas depois, se você puder fazer Uma visita sozinho Também é muito gostoso Isso aqui a gente vai encontrar em todos os lugares A representação do órgão masculino E do feminino Aqui a gente vê bem como a árvore Abraça o templo E vai destruindo ele É a floresta pedindo seu espaço de volta Agora a briga para restaurar A luta para a restauração É muito complexa Muito complicada Esse prédio era a biblioteca Mas não sobrou muita coisa Priakam Mas o que significa Priakam? Significa espada sagrada Simbolizando a vitória do rei Jaya Varman VII Contra os champs Seus vizinhos Que quiseram destruir essas terras Mas ele venceu Muito bom Ver sozinho Ter o tempo só pra mim Esse episódio Eu podia ir muito mais longe Mas a gente vai ficando por aqui Tem muito mais coisa misteriosa Aqui no canal Eu vou fazer um playlist Só dessas coisas Esquisitas Coincidências Que acontecem pelo planeta Fechou? Bom, se você curtiu Deixe seu comentário Se inscreve no canal E manda para os amigos Que me ajudam muito Fechou? Aquele abraço E até o próximo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto